E aí moçada, beleza? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal Cidjons. Quem fala com vocês aqui é o Dini. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o caso do Rodrigo Branco, que foi acusado de racismo. Só que antes eu vou pedir para você que segue meu canal, você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, deixe aquele like, ajude o vídeo a ter relevância, ele alcançar mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E outra coisa que é muito importante, na tela inicial tem o sininho que fica na parte superior esquerda do vídeo. Vai lá e ative ele, porque sempre que estiver mandando um vídeo novo, o YouTube vai estar notificando vocês. Beleza? Então dito tudo isso, chega de papo e bora para a notícia! Bom pessoal, antes de mais nada, vamos acompanhar o que esse Rodrigo Branco falou nesse vídeo tão polêmico. Eu não vou nada, porque é o seguinte, Turmuro está botando nela porque ela é negra, coitada. Claro que não, garoto. É, sim. Você não assiste Big Brother. Claro que eu assisto, posso falar? Ela semana passada que ela ganhou uma provinha, ficou se achando melhor todo mundo. E aí? Claro que não! A Mari foi super errada falando que deu a prova para ela. Mari não deu a prova para ninguém, ela saiu porque ela quis. Não, não, não. Quer ver, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. A Maju Coutinho, ela é péssima, ela é horrível. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela é errada. Ela só está lá por causa da pôr. É o oposto. Eu não estou acreditando nisso da pôr. A carreira dela, qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ela ser xingada. Depois eu tomo todos por Maju, não sei o que, por Maju. Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado. Hoje ela deu três, eu como diretor de televisão maravilhoso, eu vou te falar. Ela, ela lê o TP errado. Ela não sabe ler a informação. Ela vira e fala assim, ó, e confirmado mais 150 mortos na Itália. E agora a gente está falando para o Judi Paula de Vidigal, chegou em São Paulo. Você fala, hã? 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 Gente que... Bom, pessoal, a coisa positiva aqui para mim é só essa Judi Paula, que ela demonstra as relações dela de surpresa e de indignação com as coisas que esse Rodrigo Branco, que aí o rapaz tem um sobrenome branco, né, falou aqui. Aqui ele estava relaxado e ele acabou mostrando a face, né, ele tirou a máscara e mostrou como é que é ele de verdade. Eu, para mim, esse rapaz aqui é um shurumi. Shurumi é o quê? Shurumi é aquele resíduo do lixo. Eu não posso falar que ele é um lixo porque o lixo ainda ele é útil, né, o lixo tem um lixo reciclável que ainda volta para a sociedade e as pessoas ainda podem utilizar por anos. Mas ele não, ele é um shurumi. Shurumi não serve para nada, só fede e faz mal. É, ele falou que é um grande diretor, que ele pode falar sobre a Maju Coutinho, que ela lê lá do DP, que ela passa as notícias de maneira errada, né, fala de desgraça sorrindo. Bom, ele foi demitido, ele nem está trabalhando mais pela Band, apesar de ter ficado 11 anos lá, não sei como. Bom, pessoal, vamos conhecer mais um pouquinho o Rodrigo Branco, ou melhor dizendo o Shurumi. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Rodrigo Branco. Aí você tira suas conclusões, porque eu já li por cima e achei incrível, o cara é um fenômeno. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Formado em publicidade e propaganda, ele possui também registro profissional de jornalista e rádio e TV e começou sua carreira por aqui como estagiário da Band. Na sequência, ele foi contratado pela emissora do Morumbi, como assistente de produção e atuou ainda como produtor, coordenador de produção e assistente de direção, tornando-se diretor com apenas 23 anos, ocasião em que recebeu o prêmio Jovem Brasileiro. E na Band ele ficou por 11 anos e dirigiu programas apresentados por Márcia Gostimit, Adena Galisteu, Luiz Bach, Nádia Radade, além de comandar a transmissão do Grêmio Latino no Brasil e trabalhar com coberturas de carnaval ao lado do Luciano Duvale, Renata Fan, Mariana Ferrão, Luciano Vatioli e Silvia Popovic. E na idealização do programa A Liga. O que eu vou falar para vocês aqui, para mim, ou esse cara aqui é um grande fenômeno, né, porque até os 23 anos ele até ganhou esse prêmio Jovem Brasileiro, ou então ele foi um grande filhão de papai, que recebeu muitas coisas na mão de bandeja, conseguiu ter dinheiro para pagar o que ele queria fazer e ele conseguiu. Pode ter talento aqui? Acredito que ele pode ser um cara talentoso sim, né, parabéns para ele. Só que também eu acredito que teve muito tutu envolvido aí. Eu vou falar para vocês, uma coisa que eu penso já faz muitos anos e essa vai direcionada para você que é negro e tenta, vamos depois, a gente vai conversando, vê se a gente, as ideias batem. Você acordou cedo, foi para uma entrevista e você foi bem na entrevista e tinha total certeza que você ia ser contratado. Aí no final da entrevista a pessoa falou que infelizmente não foi dessa vez, ou que depois ela ia entrar em contato com você e acabou não entrando. Então assim, a vaga ia ser sua sim. O problema é que atrás ali, quem você não viu que estava ali selecionando os melhores candidatos ou o melhor candidato, era uma pessoa como o Rodrigo Branco da vida. Essa pessoa, ela sempre está por trás dos bastidores, como esse cidadão aqui, esse churume, e você não consegue evoluir, porque sempre vai ter algo invisível ou intangível que vai prejudicar você. Porque tem pessoas que pensam assim, que ela pega e te julga pela cor, acha que você não é capaz de fazer isso ou aquilo e você acaba se lascando. A real é essa. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o meu ponto de vista. Bom, vamos ouvir o vídeo dele de desculpas pelo que ele falou, pela infeliz depoimento que ele deu. Bora? Eu hoje participei de uma live da Júlia de Paula e falei um monte de merda. Não falei nada como eu, na verdade, como eu penso, ou como eu queria explicar, ou o que eu queria falar. Eu queria falar uma coisa e falei totalmente outra, fui totalmente racista. Falei merda e a gente tem que assumir quando a gente fala merda, né? Recebi ligações de amigos meus principalmente, isso que eu falo que é bom ter amigo. Às vezes eu vejo alguém fazendo merda e falo, essa pessoa não tem amigo. Eu, graças a Deus, tenho amigo. E sei escutar e sei... Primeiro eu pedi desculpa pra Júlia, que tava fazendo a live dela com os amigos, assim, pra descontrair. Eu entrei do Nara, que tava fazendo outra coisa. Comecei a falar um monte de abobrinha, não consegui explicar. Eu quis, na verdade, falar meu voto, a famosa briga por causa do Big Brother, quis falar uma coisa pra Manu. Bom, o que vocês acham desse pedido de desculpa? Que ele falou aqui que ele falou um monte de merda e ele falou coisas que ele não queria ter falado. Ele não se expressou bem. No meu ponto de vista, tá? Pra mim, ele tava relaxado. Simplesmente ele foi ele e ele falou tudo o que ele pensava. Entendeu? Mas aí cada um tira suas conclusões. Como ele falou aqui, ainda bem que ele tem amigos, né? Não sei como é que pensam os amigos deles. Apesar que eu li que muitos artistas, né? Que ele já fez trabalho pra eles, ou já passeou com eles, se dizem estar todos revoltados com o que ele disse, né? E que não aprovam o que ele falou. Bom, eu espero que seja verdade isso, né? Que seja de coração que eles tenham dito. Mas pra mim, tudo que ele disse aqui, ele disse de coração, né? Eu digo lá no primeiro vídeo, ele foi de coração. Foi tudo que ele pensa mesmo. Já nesse segundo aqui, tudo que ele falou aqui pra mim, é mentira e não significa nada. E pensem no que eu falei. Muitas pessoas como esse daqui, elas estão por trás dos bastidores e acabam minando e atrapalhando a vida de quem quer evoluir e não consegue só por causa do tom da cor. E mais uma coisa que eu tava esquecendo de dizer. Os racistas não são só... são brancos não, viu? Tem muitas pessoas negras, ou até mais escuras do que eu, que se consideram claras, se consideram moreninhas, se consideram brancas. Uma coisa, esse negócio de moreninha não existe. Isso aqui é... isso foi uma coisa criada aqui no Brasil. Moreno é uma pessoa branca de cabelo preto. A verdade é essa. Aí o branco de cabelo amarelo é loiro. E o negro é negro, cara. Se você tem o cabelo que fala um pouquinho duro, se você tem traços que são traços de pessoas negras, africanas, cara, você tem que acordar pra vida e entender que você é negro. Mano, você não é branco. Independente do seu tom for mais clarinho do que o meu, você tem que entender que você é negro, cara. Às vezes o seu sangue é africano e você nem sabe. Bom, era só isso que eu estava esquecendo de mencionar e acabei lembrando aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante pra algumas pessoas, tenha sido revelador pra algumas outras, né? E é isso. Eu espero que as gerações que vão nascendo nasçam com uma cabeça mais aberta e essas pessoas que são os pais delas consigam entender que não existe essa diferença, né? Todos nós somos seres humanos e todos nós temos as mesmas oportunidades. Ou melhor dizendo, podemos ter as mesmas oportunidades na vida. Lógico, alguns nascem num berço de ouro, outros nascem num berço de feno, de palha. Mas todos podemos alcançar coisas melhores na nossa vida. Então você aí que está por trás dos bastidores, está ali naquela mesinha, tira essa ideia da cabeça e deixe, dá oportunidade pra quem está aqui atrás. Não seja igual esse churume aqui, ou deixe de ser um churume e passe a ser um ser humano. Porque é o que a gente é. Todos nós somos seres humanos. A gente tem essa habilidade que Deus nos deu de pensar, de distinguir o que é certo e errado. Então usa o cérebro que está aí na sua cachorra, certo? Então é isso daí, pessoal. Dito tudo isso, um grande abraço e fiquem todos com Deus.